A Bíblia de Estudo Arqueológico Porque eu entendo que essa Bíblia é de extrema importância para o estudo sobre a história e cultura da Bíblia Então, para nós aqui entendermos o pano de fundo do texto bíblico, então essa Bíblia é muito boa Então eu tenho feito alguns vídeos aí, eu tenho aqui tirado algumas fotos e feito aqui a gravação de tela Mas é complicado para caramba, às vezes não dá certo Então eu consegui esse PDF aqui para gravar esses vídeos Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 10, sobre um tema que eu achei de extrema relevância Quando eu falo extrema relevância, é porque às vezes quando você está lendo a Bíblia, você se depara com termos Que requer um estudo maior sobre aquela palavra Por exemplo, nós vamos ver aqui o chamado dos 12, quando Jesus envia os 12 O texto bíblico, ele fala o seguinte, no verso 2 aqui, só para poder ser mais específico Estes são os nomes dos 12 apóstolos Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão Veja que ele dá o nome e diz de onde ele era Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Veja que ele está dando a característica de Mateus Tiago, filho de Alfeu e Itadeu Simão, o zelote Até mesmo para diferenciar de Simão Pedro E Judas, escariotes, que o traiu Tá, então veja, vamos estudar um pouco hoje aqui sobre o termo zelote Eu acho interessante aqui, porque muitas pessoas às vezes passam por cima do termo Sem fazer um estudo apurado Então, essa Bíblia vai trazer uma explicação bem rápida aqui sobre o termo zelotes e os essênios Nas notas históricas e culturais Então, você vai ter muito dessas notas aqui nessa Bíblia Então, sobre os zelotes e os essênios Ele vai falar aqui o seguinte Os zelotes eram judeus radicais Que recorriam à subversão violenta do regime romano Na Judéia Sob o grito de guerra Nenhum rei, mas Deus Chegaram à proeminência durante a revolta judaica contra Roma Que durou de 66 a 73 d.C. Mas as raízes da violência vão muito mais longe Só para abrir aqui um parênteses Eu fiz o pedido de um livro na Amazon Deixa eu ver se eu acho ele aqui agora Mas eu estava lendo ele esses dias aqui Que ele vai trabalhar muito bem também esse assunto E eu recomendo esse livro Que é da Paulus É da Paulus, é editora católica Mas esse livro é muito bom Ele vai trazer um contexto aqui Sobre os bandidos, profetas e messias Ou seja, dos movimentos populares No tempo de Jesus E é claro, ele vai falar dos zelotes aqui Quem eram os zelotes? Inclusive sobre essa aproximação Que Cristo pode ter tido Com os zelotes Ou pelo menos com um deles Que foi o apóstolo que a gente leu aqui Simão, né? Acho que foi Simão Vamos lá Enquanto os estudiosos debatem se Havia um movimento contínuo Organizado e abrangente De revolução do século I d.C. Pelo menos é interessante perceber Que alguns dos líderes da revolução Em 66 d.C. Eram descendentes direto De homens que haviam lutado Contra Roma No século I d.C. E é exatamente o que esse livro aqui Ele vai trazer Ele vai falar De vários acontecimentos revolucionários Antes de Cristo É claro, ali um pouco antes É claro Ainda no período Acho que do período grego Em diante, é claro Mas principalmente no período romano Já E ele vai trazer Algumas histórias Bem bacanas aqui Que vai dar um pano de fundo Sim Ao texto do Bíblio Continuando aqui Ao defender a resistência Sem violência aos inimigos Jesus talvez Tivesse confrontado Diretamente A revolução armada E aí o motivo pelo qual Ele pode ter chamado Inclusive um zelote Para o seu grupo ali Até para poder No caso ensinar Ou mostrar isso Para a população em geral De que ele era um homem De paz ali Naquele momento ali Ele não tinha vindo mesmo Para o confronto físico Com ninguém Naquele momento É claro Os essênios Era um outro grupo De protesto No judaísmo antigo Essa facção Desenvolveu-se Provavelmente Na metade do século II Antes de Cristo Restaurando Movimentos surgidos Durante a revolta Dos macabeus Inclusive a gente tem um livro A gente tem dois livros Na bíblia católica Dos macabeus Que traz um pouco Dessa história Desse período No século I Depois de Cristo Os essênios Era uma força Significativa Na renovação No judaísmo A semelhança Dos fariseus Estavam preocupados Com a pureza E exigiam Uma adesão Estrita A lei Embora os dois grupos Discordassem Em pontos Particulares Particulares De interpretação De interpretação E prática Os essênios Eram notáveis Por suas tendências Asséticas Ou seja Eles eram isolados De todo mundo Pela não participação Na adoração No templo E pela característica De se isolar Olha só Em comunidades Fechadas Inclusive Foi achado Um tempo atrás Um antigo Assentamento Ali perto Do Perto do Mamorto Onde muitos Entendem Que ali Foi um lugar Onde Os essênios Estiveram Entendeu Assim Durante anos Fazendo o seu culto Isolado Também escrevendo Livros Sobre o seu movimento A sua seita judaica Ali E também Escrevendo Livros Da Bíblia Do Antigo Testamento E os rolos Do Mamorto Inclusive Que foram encontrados Ali no século Passado Ele Ele foi achado Exatamente ali Naquelas redondezas Desse antigo assentamento E que mostra Que os essênios Eram Um grupo Importante Mesmo sendo isolados Mas era um grupo Importante Que deve ser estudado Ainda hoje Vamos lá Alguns essênios Mais radicais Que Seguiram O chamado Mestre da Justiça Finalmente Desistiram Da esperança De renovação Por vias Normais E Retiraram-se Para o deserto Da Judéia Fixando-se Nas proximidades Do Mamorto Exatamente Esse grupo Aqui Que nós estamos Falando Tá Então Se Se você estudar Um pouco Sobre os rolos Do Mamorto Você vai ver Que Eles Esse artigo Lá Ele vai falar Dos essênios Tá bom Então são dois grupos Importantes Que Sempre vão ser Falados No texto Bíblico Os elotes E os essênios E esse pequeno Texto aqui Essa Essa pequena Nota Ela Vem para Nos Dar uma luz Maior No contexto Que nós estamos Aqui estudando Do texto Bíblico Certo gente Então deixa aí O seu like Mais uma vez Eu peço Espero que você Tenha gostado Desse assunto É bem Bem assim Resumido Mas Esse Essa É a proposta Do canal Fazer vídeos curtos E que sejam bem Objetivos Deus abençoe A sua vida Tchau 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 Tchau